No vídeo de hoje eu quero te contar 5 desvantagens do iOS em relação ao Android. Então roda a vinheta e vamos nessa! Pois é galera, semana passada eu trouxe pra vocês um vídeo onde eu mostrava 5 vantagens do iOS em relação ao Android e nessa semana eu trago 5 desvantagens. Mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, não perde tempo. Aproveita, acessa, se inscreve e não esquece de ligar as notificações porque é muito importante. Com isso o YouTube consegue te avisar toda vez que eu postar um novo vídeo por aqui, beleza? Então, sem enrolação agora, bora para 5 desvantagens. Pra você usar o iOS você precisa de um iPhone ou iPad ou iPod Touch. Pra você ter um desses 3 dispositivos você vai precisar pôr a mão no bolso porque ele não é nada barato. Nós vivemos no Brasil e os preços aqui realmente não ajudam. No momento que eu gravo esse vídeo a Apple acabou de lançar o iPhone SE, que é um aparelho de entrada da Apple aqui no Brasil por um salgado valor de R$3.699. Tanto é que se você ainda não conhece esse aparelho, clica aqui em cima que você pode assistir um review, uma avaliação rápida que eu fiz desse aparelho falando as principais novidades que a Apple implementou nessa nova versão. Mas falando sobre as desvantagens, na minha opinião, a primeira é o preço. Afinal, o preço que você paga pra poder rodar o iOS não é nada barato. Se por um lado a experiência do usuário, na minha opinião, com o iOS é melhor, por outro lado a interface ela é pior. Afinal de contas, na interface do iOS a gente não pode customizar quase que nada. Malemar a gente consegue criar aí uma pasta ou usar agora que finalmente chegou o modo noturno. A gente não tem as infinitas possibilidades de customização que a gente encontra no Android. Pra mim isso não é problema, mas pra pessoas que gostam de ter aparelhos, dispositivos totalmente personalizados da sua maneira, isso pode ser um grave problema no sistema da maçã. A quantidade de funções que a Siri faz em português é ridícula quando a gente compara com a quantidade de coisas que a gente consegue fazer com o Google Assistente do Android. Isso fica um pouco decepcionante quando você compara, por exemplo, um iPhone 11 Pro que custa ali na casa dos seus 6 mil reais e você compara um Android ali na casa dos mil reais. É uma diferença de quase 8 vezes e esse aparelho com Android consegue fazer muito mais função pelo comando de voz com o Google Assistente do que a Siri rodando no iOS. Portanto, assim, é brutal a diferença que a gente tem de assistente de voz. Na minha opinião, o Google Assistente é muito melhor que a Siri no iOS. A Apple até permite que você use aplicativos de terceiros no iOS, mas não é tão integrado como acontece no Android. No iOS, por exemplo, eu tenho o Google Fotos pra salvar as minhas fotos na nuvem, só que é um processo meio que chato. Depois que a minha foto é capturada pela câmera, ele vai pro rolo de câmera, daí o Google Fotos faz uma cópia dessa foto e depois que essa foto tá na nuvem, eu tenho que manualmente selecionar a foto e apagar ela. Então, ela não é integrada tão bem no iOS. Já lá no Android, a gente tem uma integração realmente funcional. Portanto, se a gente quer alterar o navegador do Google Chrome pro Opera, por exemplo, é muito fácil fazer essa integração e poder usar um aplicativo de terceiro como principal. O número de aplicativos atuais na App Store é de cerca de 1 milhão. Já na Google Play Store, o número dobra na casa dos 2 milhões de aplicativos. Isso é muito importante, essa diferença é muito grande, ou seja, no Android a gente tem muito mais funções. A gente pode encontrar aplicativos exclusivos para o Android que entregam muito mais soluções do que a gente encontra no iOS. É óbvio, é evidente que dentro do iOS a gente tem uma barreira de proteção. A Apple exige que os aplicativos que vão pra App Store passem ali por uma bela verificação de segurança. Então, por um lado, no iOS a gente tem mais segurança por essa razão, em contrapartida a gente perde muito aplicativo quando comparado ao Android, que tem uma segurança mais fraca em relação ao iOS pra App Store. Entretanto, a gente tem muito mais função que pode ser encontrada no sistema do Google. E pra mim, essas são as 5 desvantagens do iOS em relação ao Android. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu falo quais que são as 5 vantagens, na minha opinião, claro, do iOS em relação ao Android. Eu te convido a assistir e depois deixar um comentário aqui do que você achou desses dois comparativos de 5 coisas que eu gosto e 5 coisas que eu não gosto, beleza? Eu vou ficando por aqui, já falei, prefiro ainda assim o iOS e quero saber o que você prefere deixar nos comentários. Vou ficando por aqui, curta a vida porque ela é única. Valeu, falou e até mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri